Depois de uma semana despertada no meu Yoga Divino, hoje eu gostaria de apresentar pra vocês o feedback do que eu achei ao despertar no Yoga Divino. Lembrando que desde que ele foi lançado, algumas coisas já mudaram no meta aqui do servidor global e deu uma melhorada aí na minha experiência com o Yoga Divino. Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal do NEM e bora! O meu Yoga Divino tá com um Yoga Divino bem legal, uma sessão curiosidade aqui pra vocês, que no recrutamento de camarada, né, eles dão lá um baú com o Yoga Divino, Shonsapuri, Miro Divino e mais alguém. Eu só pegava no Yoga Divino e na hora que eu resetei meu Yoga Divino, quando teve aquele bug aí há mais de um ano, eu não sei o que que deu, que tava dando premiação se resetasse ele. E aí eu deixei ele 1, 2, 1, fora as cópias, né, dos sumos que eu faço aí toda semana. Então é isso, o Yoga tá bem upado, então aqui ele tem uma chance de acerto de status bem legal. Ele continua da mesma forma que a Anx, como eu já disse anteriormente, né, nas reviews dele, dos 3, do chinês, ele continua com aquela vibe ainda de congelar somente quem está mais lento do que ele, beleza? Porém, o acréscimo do Lune no PVP, bufando ele, é bem da hora com esses danos que ele aplica passivamente, vai gerando mais queimadura e o Lune aumenta o dano dele permanente também. Se tornando um ótimo combo, caso você queira ser um jogador de Lune também, tá certo? E também, ele tem o Hypnos, o Hypnos tá muito forte no meta, acrescenta um pouquinho mais de dano, né, no pesadelo do Hypnos, além da oportunidade de congelar o inimigo e reforça muito a build de gelo também. Eu testei aí umas 3, 4 builds com ele, eu vou deixar corte da live aqui pra vocês, uma gameplay no final do vídeo, mas se vocês quiserem ver a live completa, comentário fixado, beleza? Vai dar lá uma, sim, várias lutas aí com o Yoga Divino, com umas duas horas de luta, sei lá, uma hora e vinte só com luta aí com o Yoga Divino nessa live. Então tem muita luta aí com o Yoga Divino. E aí, Nen, o que você achou dele? Primeiro gostaria de mostrar pra vocês que ele é bem Lero Lero, né, Mono Speed, já, né, e mesmo assim eu achei que ele tava jogando legal também. O Desacelerador embaralha também a fila do inimigo a partir da rodada 2, que ele vai aplicar o dano passivo em alguns. Em quem ele usar o Skiff vai desacelerar muito, que já vai aplicar 5 vezes o Desacelerador em quem ele vai aplicar o Skiff, tá certo? Que é o Skiff 3 aqui também. Outro detalhe, que, por exemplo, é... personagens múltiplos turno, né, tipo, tá aparecendo muito XUMM, o cara tá querendo usar em alguém, você já consegue cancelar também o XUMM, né, tá XUMM mais Xura Divino. Ou o cara esconde o Xura ou perdeu, e mesmo assim ele só vai ter o Xura por uma rodada. Ele tá muito em causa de Xura, além de já causar bastante Hicks nos escudos do Xura, né, já é 5 Hicks que ele já aplica com o Skiff, fora, talvez, do dano passivo que ele vai causar no Xura. Então, pra enfrentar o Xura, por exemplo, tá uma delícia o Yoga Divino, por exemplo, tá certo? Outro detalhe aqui também é o Saksapuri, né, que chegou recentemente aí no Global, e o Saksapuri, ele se beneficia com esses personagens que causam muito dano, principalmente fora da sua ação. Então, esse dano extra que o nosso amigo, qual o nome dele? Yoga Divino causa, agiliza em aumentar ainda mais o dano do Saksapuri. Se você gosta de jogar com o Saksapuri, é um controle viável, né? Ah, o Ayakus é melhor? O Ayakus eu acho melhor, tá? Mas, o Ayakus não causa tanto dano, igual o Yoga Divino vai causar, e assim o Saksapuri consegue causar mais dano nos inimigos, graças ao Yoga Divino. Então, tá vendo que o Yoga Divino, ele deu uma melhorada, graças à vinda do Saksapuri, graças ao Xura Divino, está no meta, graças ao Xun-MM também, está muito forte no meta. O Yoga Divino se torna uma opção um pouco mais interessante, além desses personagens invisíveis, tipo o Kannon também, a Artemis, né? Fica ganhando aí múltiplos turnos, causa um dano, mas o dano é bem lero lero, né? Mesmo, eu não cheguei a testar cosmo de dano, mas o dano dele era tão paia que eu falei, não vou nem mexer com isso, não. Mas, talvez eu faça aí algum teste com ele de víbora, e aí a gente, se ficar legal, eu faço um vídeo aí pra vocês com ele de víbora, que seria o cosmo dele para dano, beleza? Então, no geral, eu não achei tão legal assim, né? Tô falando bem dele, né? Ele deu uma melhorada no meta, tá, galera? Quem gosta do Yoga Divino, com certeza, hoje ele tá ainda melhor despertado no meta, mas quem não gosta do Yoga Divino, realmente não vai gostar do Yoga Divino. Só mais ainda, despertar o Ayakos incomoda muito mais do que o Yoga Divino, pra falar a verdade pra vocês, tá certo? Então, seria isso, né? Se tá lá, pegando as peças, desperta ele, mas se fosse pra fazer uma lista ainda de clofipé, principalmente de controle, eu ainda sou mais o Camus normal, né? Depois do Ayakos, e depois viria o Yoga, se você fosse pensar em controles, em S, né? Sem pensar aí que S e S são personagens que ainda valem muito mais a pena por causa de bônus de pavilhão. Tá certo? Então, comenta aí se você gosta aí do Yoga Divino, fala aí o porquê que você acha tão bom o Yoga Divino. Se você despertou ele e não gostou também, comenta aí que eu gostaria de saber agora a opinião de vocês. Realmente, o Yoga Divino, eu ainda não encaixou, eu não encontrei alguma coisa ainda que faça encaixar ele melhor. Comparado assim, eu não deixaria de usar o Dual Camus. Ele é legal com o Dual Camus, tá? Fica bem da hora ele com o Dual Camus, mas entre o Camus, entre o Ayakos, eu ainda sou mais esses dois do que o Yoga Divino. E por isso, ele não se tornou uma boa opção. Tá certo? Tô bom ficando por aqui. Fica aí com o corte da live e nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! Por que o... o... o Junior? Cara, o que o meu Yoga fez pra merecer isso? Olha só. Já acabou com o meu Yoga. O problema do Yoga é que ele é muito ruim contra o Tanatsu, né? E a gente começa, assim, a vida, assim. O personagem podia pelo menos esperar a Saori jogar, né? Mas é o que eu tô com... eu tô com algumas duplo speed, mas eu não sei qual que é. Porque o Kazarin, ele... ele deletou alguns cosmos, tá o Lemon também, né? O Lemon também tá entrando na minha conta pra refinar os cosmos, é que eu tenho que causar um infinito, né? Então... Ó, já causou um dano ali, ó. Esse dano é só do... do Yoga, hein? Ó, então a gente já vai. Quem que ele acelerou? Ah, ele acelerou o Saga, né? Vão aqui no Saga, então. Ah, e é isso aí que eu gosto do Yoga. Congela mesmo, cara. Congela mesmo. Ah, é isso aí que eu tô com medo desse tapa que vai vir aí. Gostei dessa build ofensiva e tal. É isso, meu DPS aqui é... É fazer os inimigos de picolé. Quer dizer, o cara tem um Thanatos, né? Não vai ser um picolé tão fácil assim, né? Antes Thanatos que... Borboletão, borboletão iria acabar mais. Ah, deixa eu pensar. O Thanatos vai marcar alguém? Vai marcar o Hypnos. Quero que ele marque o Hypnos. Ah, o problema é que vai ser o Xion, galera. Mas vamos bufar aqui o... O moço. Xion protegendo o Arayashi que vai arrebentar. Ah, ele não tem energia? Aí flopou, né? Essa energia flopa. Tá, eu não gostei tanto da formação dele, não. Agora é só a gente congelá-lo. Já tá com cinco selos. Então a gente vai... Um ataque básico aqui, ó. Nossa, olha esse dano do Camus, cara. Cadê os DPS aí, ó? DPS pra quê, sou? DPS pra quê? Olha isso aí, ó. Toma aí, ó. Que isso, cara? Isso aí que é mito mesmo. Isso aqui é mito. Aí, ó. Dinha, ó. Dinha mito. Não vai proteger ninguém, não, Rombardo. Nossa, você já quase acabou comigo. Ah, vamos colocar aqui no Tanato de novo, né? Só pra dar aquela curada melhorzinha. É, não pode... É mesmo, se ele tivesse batido com o Araya no Skiff, ele ia levar a kill. Também. Tem esse importante detalhe. É, agora vai virar pó. Aí como eu vou eliminar o Tanato? Eu não sei, né? A gente vai eliminar o Tanato na força da paciência? Será? Eu vou dar só o ataque básico no Tanato. Bom, só no Sangramento. Agora é Sangramento. Vamos ativar o Sangramento aí. Eles vão perder as vezes deles. Isso aí foi. Isso aí foi. Ele deveria ter protegido o Tanato, na minha opinião. Ou ele vai virar... Vai sumir. É. É, isso aí ia perder. É inevitável, né, amigo? Mas foi aí, ó. Yoguinha. Vamos ver como que ficou o dano do Yoga. Pô, o Yoga ficou com 20%, cara. Ele causou mais dano que o Hypnos. Foi tão mal assim, não. Mas aquela explosão do... Do Camus é foda. Do Camus é foda.